E aí estamos nós chegando a Cabrobó, ver se dá para passar desse carro aqui Tá, vai dar para passar dele E aí estamos chegando a Cabrobó galera, graças a Deus tudo em paz, são duas horas e cinquenta e oito minutos Vou abastecer a bike, não sei se eu boto gasolina ou diesel ou o álcool, talvez eu vá no álcool Porque o álcool está mais barato, a gasolina está um absurdo aqui nessa região Acho que eu vou jogar gasolina, álcool nela aqui de novo, por ser ela com álcool Estamos com cento e oitenta e oito quilômetros rodados De lá de Petrolina até aqui Eu não zerei o adômetro ainda né, com cento e oitenta e oito, até aqui temos E o adômetro parcial é esse, esses bichos aqui é foda, complicado ó E o bicho no meio da rua, estamos com o adômetro total, estamos com trinta e sete mil seiscentos e vinte e seis Pra mim que eu saí com trinta e sete mil quatrocentos e trinta e sete parece, pode correr assim Foi quinhentos e não, foi quatrocentos e trinta e pouco Então, mas o adômetro parcial está indicando aqui que eu estou a distante de Petrolina, cento e oitenta e nove quilômetros Já estou dentro de Cabrobó aqui É isso aí galera, Cabrobó, Cabrobó, Cabrobó 2020 Pelas imagens da Branca Flor Aqui as imagens da câmera Samsung Eu deixei na resolução de 600 de oitenta por quatrocentos e sessenta Mas é isso aí galera, a bicho eu vinha numa tocada boa Depois diminui, agora eu vou baixar mais a tocada De boa daqui pra Salgueiro deve ser em torno de sessenta e oito quilômetros E Salgueiro pra lá é setenta e oito km A oitenta pra chegar em Granito O Granito ou Morelândia, é a mesma distância No meu caso eu vou botar pra chegar em Morelândia E o outro lado que a gente entra pra Granito é mais suave Então eu vou por Morelândia Pra chegar direto em Morelândia Então galera, é isso aí, vamos chegando aqui em Cabrobó Nossos amigos Cabrobóenses, bem-vindos Ao meu canal Adrenalina 125 Só que agora aí ficou Recife 530 Salvador 566 Eu vou abastecer a bike galera Nesse posto aqui E vou me embora Vou botar a gasolina aqui na minha máquina E vou me embora Né galera, vamos embora Esse posto aqui Rede Siga Bem BR Mania BR Mania Mania Troca de óleo e tal demais Gasolina comum R$ 4,90 R$ 5,00 E aqui Etanol Diesel Etanol Grid 4 Deixa eu ver Eu vou olhar aqui Quanto é que tá o álcool Se o álcool tiver quase o preço da gasolina Eu não vou botar Ó, gasolina Nele Vamos ver aqui como é que tá o O negócio Tem aqui o plano safra ali Tá louco, mano Esse louco doido Vamos olhar aqui Onde é que tem álcool Álcool, álcool Diesel, diesel, diesel Opa, tem álcool Álcool tá de quanto? Álcool E tá de quanto? É 4,94 4,94 4,94 E álcool Tá de quanto? Tá de 3,99 3,99 3,99 4,94 Bota aí, deixa eu ver Incompleto aí de álcool Olha lá Deixa eu desligar aqui É Pro álcool, né? É Pro álcool nela Rocha álcool aí nela Pela Gêmea É isso aí, galera Chegamos aqui no posto Deixa eu pausar o vídeo E aí, galera Agora chegamos A Cabrobó São exatamente 190 km de petróleo Até aqui Deu 190 Na outra minha Andava 181 Quebradinho Mas aqui Já dá 190 Cada moto É moto Cada moto É a mesma moto, né? Hummm Agora vamos dar uma descida É pura Que demônio Caramba Já Caramba Vamos agora Aqui na Na cidade Dá um rolezinho Aqui E vamos voltar Que nem eu fiz Com Santa Maria Da Boa Vista Cabrobó Também é filho De Deus Então vamos fazer O trampo aqui Deu 190, né galera? 190 km 9.1 metros E agora vamos Eu vou fazer o seguinte Espera aí Chega ali no batalhão Eu vou tirar aqui a caneta Vou multar eles E 100 reais Deixa eu ver aqui A caneta Pra mim Zerar o adômetro da moto Deixa eu deixar bem aqui Aqui no batalhão De polícia Qualquer coisa O pau quebra Eu sou mais forte Deixa eu ver aqui Em centro Descabrobó Dá quanto E os pedaços de carne Tá aqui Que eu não deixei lá Que amanhã Desqueci Destruir Comia A força Então eu tô aqui Vamos lá Cabrobó 37 K Tro O Centro O 37.627 Hora A hora é Três horas 3.8 Ficou feito 88 Tá legal Agora deixa eu atender Essa ligação Aqui que a manheta É mãe Minha codorna Deixa eu botar aqui No vivo a voz Oi mãe Já tô em Cabrobó Foi Aí já tô aqui Agora eu Abasteci Agora eu tô Vou dar uma rodeadinha Assim na rua Filmando E vou subir Pra casa Já tô Corre em casa Já Passar o ganho 68 Leva uma hora Mais uma horinha De viagem Uma horinha Dez minutos Leva nem ainda não Só ela ligar Mãe e dizer Ela que eu tô Indo por outro buraco Aqui Minha mãe diz Ela que eu entrei Em outro buraco Aqui Então já tô saindo Eu vou sair Em Morelândia De Morelândia Eu pego pra Graneta Eu não vou entrar Lá na Barra Não Vou pela Morelândia Vou daqui Pra Morelândia Vê até Quanto é que dá Daqui Em Morelândia Cabrobó Deu 190km Aqui Três horas Pois tá Mãe Tchau Que eu tô Aqui de frente Da Polícia Militar Eles Já tão Cirmado Com o índice Aqui Lá onde Eu tô Aqui de frente Onde eu Mãe Onde as abelhas Me pegaram Aqui no pilotão Naquele tempo E eu tenho Dois tacos de carne Pra eu dar Um cachorro Que eu vejo Deixa eu ver Tá aqui Taco de carne dura Que eu comi Lá nas cara Aí vem Carne dura Danada Eu peguei E guardei Pros cachorrinhos Ah tem Ziblanca Eu levo Pra Ziblanca Hã Não Passa aí na pista Deixa eu cuidar Mãe Que tá Contando os minutos Aqui da gravação É tá Tchau Tchau Eu chego Mais Cinco Quatro pra cinco Hora eu chego Tchau Deixa eu ver Se tá gravando O negócio Não Dez minutos Tá gravando Galera Tá gravando Tá gravando Vamos lá Vamos embora Gravar Gravar aqui a cidade De Cabrobó Galera Na nova Aquisição Na nova Bike E vocês Ajeitando os dedos Aí pra deixar o like Que eu Tô precisando De um monte De like Nesse mês Graças a Deus Consegui Juntar um dinheirinho Comprei Essa motinha Depois No vídeo Chegando em Salgueiro Eu vou contar Pra vocês Como é que foi O resultado Acho que em Salgueiro Eu já vou Tá lá Pras quatro 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 e vinte Da tarde Eu vou chegar Em Salgueiro Se eu for Na tocada Forte Eu vou Eu vou Eu vou baixar Agora a tocada Vou deixar Entre oitenta e cinco Noventa E oitenta e cinco Noventa Dependendo do sofrimento Que vai me dar As carretas Mas as carretas Estão de boa Estão andando Mais ou menos Do que essa moto Aqui Estou achando Interessante O negócio O sinal está verde Pra mim Vamos aqui subir Continuar A nossa viagem Aí os granitos Opa A menina quase cai agora No chão E eu filmei A menina E vamos que vamos Desenvolhando Um bagulho E galera E aí ó Cabralba bonitinho Ali era o Cine Guarani Aqui ó Nesse quadradinho Aqui era o Cine Guarani Acho que ele passava Em cinema Aí de primeiro Quando não tinha Televisão Nas casas Aí o povo Tinha cinema Aí pra vir assistir O Acho que era Até o tempo Do De Jirai Não era nem Nesse tempo Não era Assisti Sei lá O que Farmácia Vamos ali Na coisa Principal Aqui é o centro Da cidade Mas ainda tem Uma Praçazinha Aqui Então vamos lá Vamos Curtindo aí Galera O nosso Canal A galerinha Daqui De Cabralbó Sinta-se Tocado E toque O dedo No like E vamos Imbora Vamos embora Que aqui Ainda tem Chão Eu já saí Três horas Da tarde Daqui Também Na Facto Mas já Cheguei de noite Em casa Porque A moto Facto Ela anda Menos Um pouco Menos Do que Essa Ela É uma moto Não tão Angular Não tão Legalizada E é uma motinha Pouco Pouco Agora eu vou Fazer a curva Não vou até A beira do rio Não Hoje não Galera Mas Ficar devendo Essa beira De rio Aí Pra vocês E vou Subir De volta Aqui Já é Três horas Deixa eu até Olhar Aqui Não tem Pão Doce Não Não tem Pão Doce Galera Na padaria Uma hora Dessa Então vamos Embora Vamos ver Aqui Se nós Chega em casa Cedo Se Deus Quiser Tamo Cabralbó Estamos Sentando Aqui No bagulho Deixa eu Ver Que hora É Três Horas E Treze Minuto Três Três Quatro E treze Tá com Uma Hora Né Quatro E treze Já Chegando Rapaz Passou No sinal Vermelho Eu não Vou passar Não Que eu Sou Daqui Pode ser Que a Galera Ache Ruim Se eu Passar Demora Demora Um pedacinho Aqui Parece Vamos ver Aqui Se não Demora Muito Aí Abriu Vamos embora Aqui De boa Né Aí Vamos embora Vamos embora Loteria Depois Nós Vamos por Ali Quando Eu Fizer Outro Vídeo Do Rio Nós Sai Por Aquela Outra Avenida Ali Fica Bem Legal Pra Vocês Curtir Após Aqui Esperando O Negócio Abrir Aqui Alvorada Clube Galera Eu Vou Dar Um Rolezinho Por Aqui Também Vou Sair Lá Na Avenida Não Sair Nessa Partezinha Aqui E Sair Já Aqui Nas Outras Vô Aqui Do Subestação Da Esse Canto Ali Então Especificamente Estamos Com Aquela Quilómetra Lá Que Eu Deixei Trinta E Sete Mil E Escorregou Galavaium Que Uai Ah Sim Eu I Olhar Igreja Adventista Mas Deixa Para Lá Outro Dia Agora Em Dezembro Eu Vou Vim De Ônibur Minha Mãe Me Presenteou Com Fogão Usado Que Ela Tinha Eu Vou Pegar Para Mim Eu Tão Que Vim De Ônibur Não De Motoc Eu Vou Subir Nessa Avenida Aqui Galera Me Desculpe Mas Eu Não Vou Aqui Mas Que Avenida Do Hospital Deixa Eu Vim Que Isso Aqui Fórum É O Fórum Avenida Do Fórum De Cabra Bor Quem Conhece Essas Avenida Aqui Deixe O Like Inscreva Se No Canal Aquela Torre Ali Aqui O Cabra Pulou Lá De Cima E Se Matou Tem Um Vídeo Que Ele Pulou Lá Daquela Torre Acula E Caiu No Chão E Morreu Se Matou Rapaz O Povo Tudo Embaixo É Tu Não Tu Não Tua Manhã Não Botou Não Foi Conta Não Foi Chifre Ou É Sim Ou Foi Chifre Não Foi Asa Não Foi Chifre Ele Mas Parece Que Ele Estava Meio Meio Assim O Tinhozo Tinha Entrado Nele E Ele Ficou Meio Sufocado E Pulou Lá E Se Matou Só Sei Que Não Ia Pular Não Mas O Doido Pulou Aqui É O Terminal Rodoviado De Cabrobró Cabrobró E Vamos Saindo Aqui Galera Depois Vou Dar Uma Filmadinha Para Vocês O Trevo Do Ibor Cabrobró Pernambuco Acho Que Pertence A Cabrobró Aquilo Ali O Ibor Sei Lá Só Sei Que Tem Que Pertence A Algun Dos Dois Sei Que Eis Eis Aí Ele Novamente Televisionado E Vamos Que Vamos Saindo Aqui De Cabrobró A Galerinha Aí Marcos De Léo Bahia Nossos Amigos Aí Do Youtube Tá Danado Eu Tenho 11.000 Inscritos 11.200 E Só Lembro O Nome De Dois Eu Vou Estudar O Nome De Vocês Que O Negócio Tá Feio Vocês Vão Ficar Até Meio Se Nós Amar Nossos Amigos Amar Ele Não Dá Salve Nem Para Nós Não Eu Vou Botar O Nome Da Cidade Deixa Ver Nem Se Dessa Cidade Eu Consigo Dizer O Nome Dos Estados Tudo Quando Eu Lembro O Nome Dos Estados Tudo Mas Roraima Tocantins Mato Grosso Do Sul A Galera De Mato Grosso Do Sul Sintam Se Sintam Se Like Sinta Se Lembrado Por Mim A Galera Aqui De Pernambuco Da Região De Pernambuco Toda Bordocó Cabra Bossa Tamaria Lagoa Grande Afrânio E Dormentos E Todo Mundo Aí Granito A Galera De Granito Aí Que Acompanha Também Meu Canal Que Tá Aí Na Luta De Vez Enquanto Assistindo Meus Vídeos Sintam Se Amados E Acolhidos Por Mim Minha Humilde Pessoa Então Vamos Lá A Galera De São Paulo Região São Paulo Barueri Minhas Primas Aí De Barueri A Prima Tica Aí De Botocó Sítio Jernol Gabi Fernanda A Outra Como é O nome Da Outra Meu Deus Rafaela O Pai Delas Que Eu Não Sei Chico O Nome De Chico Chico Também Minha Prima Rose Minha Tia Aquela Lua Aí Pra Minha Tia Lourdes Minha Tia Acho que A Outra Tia Não Assiste Nada Não Só Assiste O Jornal Mal Minha Tia Por Os Trecas Minha Tia Terezinha De Morelândia Pernambuco Meus Primas De Morelândia Marquinhos Reginaldo É Todos Aí Zé De Tinez De Tinez É Zé De Tinez Os Irmãos Dele Todos Minhas Primas Também Filha De Tinez Todos Aí Que Não São Parente Meu Mas Que São Amigo Meu Do Youtube No Canal Estão Inscritos Meus Amigos Sintam Sim Felizes E Contentes Com A Minha Humilde Comemoração Com Vocês Dessa Bike Tinez 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 Obrigado.